Pra cima, pra cima, pra cima Eu sou as escondidas, sento fera ferida Em me feriu foi você Eu vim tomar doada, sorprenda, abandonada Você fez o nome ler O primeiro amor é diferente Que não sai da nossa mente e lembra sem querer Eu acordei pensando em você Os meus olhos encheu d'água de saudade de te ver Deitada em minha cama, posso imaginar Me deixa pegar no colo e a gente vai te amar Eu quero você só pra mim Vem aqui meu safadinho Me deixa louca de prazer Eu quero sentir o teu beijo Vem matar o meu desejo Quando eu vi ela, meu jeito mudou E meu coração quase parou E as pernas tremeu, a vista escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Eu observava cada passo que ela dava Quando ela sorria Quando ela sorria, me hipnotizava O meu jeito dela me chocou O meu coração Garota, meu choque Você fez nascer em mim uma paixão Eu me apaixonei no shopping Pra ela eu me entreguei Pra ela eu me entreguei Eu me apaixonei no shopping E essa vai tocar no seu coração Vem curtir, deixa eu te apaixonar Como é bom te ver Menino lindo, dono do meu coração Como é bom sonhar Tu canta em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente se amar Forró Apurtex A pegada desejada É show Que bola Que bola Que bola Sem suígui, bora Balança, sacode, vem Ei menina, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Pegou-me o copinho Joga de ladinho Baila comigo Só no sapatinho Ei menina, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Essa dança nova que chegou para tocar Rebola o copinho Joga de ladinho Baila comigo Só no sapatinho Mexer, mexer, dançar Mexer, dançar Não sei se você girar A balança no sapatinho A balança, sacode, a galera vai curtir Tá rolando zoom, 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 zoom Não tem mais tempo pra gente Nem comigo Não tem mais tempo pra gente De logo, logo, vem na escola Só que tem uma grande confusão Posso vacilar, marca a bobeira Se não, coloca a panamão E todo dia na escola É uma grande confusão Vou fundo uma com a outra E não tem explicação Uma diz que me quer A outra jura que me ama É quem voa, quem brita Pois são as duas que me... Eu só espero que você Não me faça sofrer Chega, eu te converso agora É pra valer Nem tudo nessa vida A gente tem razão Mas quem domina o amor É o coração Coração Não deixa o nosso amor Nunca se acabar Com lenha na fogueira A mão se andar O namoro escondido É gostoso demais Eu quero você pra sempre Meu amor Pra sempre Por você Lembrando de bênçãos Até o furacão Livre as pressupostas Do meu coração Você é minha vida Minha louca paixão Eu não vi As flores luchar Eu não vi seus olhos me tocar Eu não vi A realidade Ela queria me deixar Eu sei que na vida Tudo tem Para perder Tem que cair Pra ganhar Tem que perder Joguei tudo Com você Chorei, chorei Chorei que não iria perder Tentei 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 Tender esse amor Tantas vezes Baby Sim, minha lágrima Tudo Meu prato Dentro do céu É o inferno Tentei 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 Ação, mexeu com a multidão Vendo tá bem coladinho, bate forte o coração Hoje só quero você, junto com o artesão Com muita curtidão, no cenário eletrônico e muita emoção Ação, visita o mesmo no som, no cenário eletrônico Você é o jogo, deixa eu pensar bem coladinho Fazer você mexer, se amar é viver, eu vivo porque eu não vou ser E ação, visita o mesmo no som, apodece a alegria, vai tocar seu coração Alô, Minas Gerais, Espírito Santo, aquele abraço é Papo Dezão, não me sinto, patrão Oh, Papo Dezão Menina, esse hoje é louco, me sendeia Mas meu sangue explode nas vezes, deixa louco de todos os desejos Eu quero ser seu corpo colado meu, parado nesse jeito seu Alucinado no mel dos seus beijos É no mexe, mexe, é no ralo e rola É nesse swing que a gente se acaba, que a gente se cola Oi, esse swing vai conquistar o Brasil, meu patrão É Papo Dezão, não me sinto, deitão, enrolando Bora, swinga! Se joga! Papo Dez É emoção É emoção Papo Dez É emoção Tem alegria Você vai dançar É besta e menina Dança sem parar É uma opura bagaceira Você vai dançar Se ligue dum pra lá Se ligue dum pra cá Ter um compasso dessa dança Você vai dançar Se ligue dum pra lá Se ligue dum pra cá Ter um compasso dessa dança Você vai dançar Se ligue dum pra lá Se ligue dum pra cá Ter um compasso dessa dança Você vai dançar Se ligue dum pra lá Se ligue dum pra cá Ter um compasso dessa dança Essa é a Patrícia, moçada Vem dançar, vem curtir Se divertir, segura a parte Eu canto assim, ó Alô, DJ, aperto o play e deixo o som rolar Eu quero, quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperto o play e deixo o som rolar Bate, bate, parei, toquinha, a galera quer dançar Toca, toca, toca o meu CD Toca a pisadinha, papo 10 pra você Toca, toca, toca essa canção E tira de vez quem maltratou seu coração Quem vai poder te dizer como estou São os meus olhos Tanto tempo e nada mudou Ainda te adoro O desejo de amar continua queimando aqui dentro E dizendo que tudo acabou Palavras ao tempo É melhor eu abrir de uma vez E dizer a verdade Eu te quero de volta pra mim Eu sinto saudade Essas coisas de amor acontecem sem explicação E ninguém vai tomar seu lugar Nesse meu coração Eu te quero de noite Eu te quero de noite Eu te quero de dia Que volta me faz sua companhia Baby, baby, baby Papo 10 Só de te ver eu me apaixonei Gostaria que fosse um amor de verdade É muita emoção para o meu coração Viver com quem ama Viver com quem ama é felicidade Vou me preparar para dizer Peguei um apalo e venci pra você Meio sem assunto, mas sensual Perguntei pra ela se o dia foi legal Você foi namorado? Ela disse que não Então dê uma chance para o meu coração Uma fase de tudo para te conquistar Te dizer que te amo e não dá mais lamentar Eu quero te namorar Falei Meu amor, não me diga que não Se dois corações quando querem Um braço simples toque de mão Meu amor, não me diga que não Ei gatinho, preste atenção Chega de carrinho, a onda agora é garrão Você vai me convidar pra gente passear Se for de ronda, sempre que pode acelerar Aumenta o som do carro, sinta a pressão Sucesso estourado, tá na boca do povão Agora vou te mostrar, não sou mulher de esperar Se tem tecnologia, vai me convidar Fim Só vou de ronda, só vou de ronda De ronda se vê que eu vou Só vou de ronda, só vou de ronda Se me chamar que eu vou Chega mais meu filho, só no Rebou Vamos lá Tudo que eu tô querendo Que hoje ela me quer Qual o homem que não gosta De carinho de mulher Tudo que eu tô querendo Que hoje ela me quer Qual o homem que não gosta De carinho de mulher Um homem sem mulher Fica louco alucinado É cinco contra um Direto e reto Tá danado Aí vai médico Vai doutor e advogado Pro ralo do banheiro Com sabão bem esfumado Tudo que o homem quer É uma mulher do lado Que ajuda a fazer isso Pra não ser desperdiçado Se a terra falasse Diria que devemos lhe proteger Se o homem pensasse Faria de tudo Para não te perder Não te perder Não te perder Não te perder